Depois do Jô Soares, depois do Jô Soares, eu vou chamar um cantor que é considerado um dos melhores cantores brasileiros. Vem ao nosso programa e ele vai cantar um apertório. Vem aí, o nosso... Numa noite de sonha sair, procurando emoções diferentes. E depois de algum tempo parei, mais do ambiente, onde muitos tentavam recorrerá o amor numa droga do avião. Na galeria do amor é assim, muita gente à procura de gente. Na galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes. Onde a gente quer ser diferente, onde pode se amar diferente. Numa noite de sonha sair, eu não sei o lugar que eu buscava. Na galeria do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes. Onde pode-se amar e se perde. 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 Aguinaldo, Aguinaldo Timóteo. Mas hoje, hoje no meu camarim, você me apresentou uma fita onde você cantou uma outra música. É aquela música que eu apresentei no programa da Xuxa, versão do web livre, né? Crente ao ver que a chuva caiu. E aquela música que você falou que é do Pavarotti, qual é a música do Pavarotti? A Pavarotti é uma baria de Gunô e o Mamãe Estou Feliz, que é o Mamãe Estou Tão Feliz, que o Mamãe Estou Tão Feliz, que o Mamãe Estou Feliz, que esteve no Brasil e matou a pau, né? Certo. Mamãe Estou tão feliz, porque voltei para você. Aliás, você não tem aqui no LP, hein? É, eu claro, isso foi gravado em 67. Ah, sim, mas... Agora sim, nós estamos chegando ao finalzinho de um ano difícil, né? Certo, certo, certo. Torcer para que todos nós tenhamos 92 melhor, bem melhor, todos nós. E daqui a alguns dias eu começo a fazer uma temporada em Recife. Projeto 6 e meia, para que as pessoas possam assistir música romântica antes de tomar aquele... Aquela loucura do trânsito. Chegamos em Recife, vamos fazer finalzinho. Mas então, eu faço mais uma vez um aviso aos terranambucanos que moram no Recife, que moram nas adjacências do Recife, que Aguinaldo Timóteo vai passar o mês de janeiro todo fazendo shows, fará shows. Ah, no teatro, qual é o teatro? É o teatro Parque. O teatro Parque. E também fará shows. Fará shows também nos restaurantes, nas boates, nas casas noturnas, na Praça Pública. Tchau. Um abraço, minha gente. Tchau, Timóteo. Felicidade. Tchau. Maestro. A procura é pra... Tchau, Timóteo.